Fala galera que acompanha o nosso canal Top no Gás, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo e o vídeo da sequência da manutenção que nós falamos no vídeo anterior desse Azeira 6 cilindros que chegou pra nós aqui com um problema de falha nos quinto cilindro galera. Então a gente descobriu que a vela estava encharcada de fato, dá uma olhada aqui ó, olha essa vela como é que está banhada no óleo galera ó, olha lá, justamente porque a junta aqui está dando passagem de óleo né, esse carro é corrente, então o óleo vem aqui e acaba passando pra dentro do motor e vai falhar cilindro, vai baixar o nível do óleo, então a prevenção sempre é melhor do que a correção tá? Não deixa chegar nesse extremo, se você sentiu que já está melejando nas laterais, já leva pra trocar a junta, até porque esse carro também está com quase 300 mil quilômetros galera, então está bem rodado e precisa ter um cuidado. Falando em óleo, vai a dica aqui do Danilo, não, mesmo que você coloque um óleo pra 10 mil quilômetros, que é o caso, um carro bem rodado, um carro com GNV, troca antes. Na minha Pagero, eu tinha óleo pra 10, mas trocava com 5, 6 mil quilômetros, não é bom você postergar a troca. Nós vamos tentar fazer uma limpeza aqui nas bobinas, olha só como é que está o estado dessas bobinas aqui, vamos tentar fazer uma limpeza nelas e ver como é que vai ser o comportamento. Então, a princípio, no orçamento, a gente colocou apenas as velas, tá? Trocar a junta, bonitinho, dar um talento aqui nessa tampa de válvula, vocês vão ficar bem bonitos. E também vamos mudar um pouco a furação do coletor, porque essas solenoides aqui estavam com a furação errada no coletor, vamos aproveitar e fazer esse trampinho pra ele também, né? Então, é um carro que vai ficar bem bacana, vai continuar com a manutenção em dia, né? Pelo menos essa parte aqui de funcionamento vai estar ok. Obviamente, o carro, você tem que ir planejando as revisões pra não acumular muita coisa, senão depois você acaba não fazendo. Isso é ruim, é ruim pro dono do carro, é ruim pra oficina. Então, sempre é bom você pautar as revisões aí, em especial, aquilo que é pontual, como é o caso aqui de vazamento, que está interferindo no funcionamento. Beleza? Tá curtindo nossos vídeos? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Depois a gente vai mostrar outro vídeo aqui com o carro pronto, pra vocês darem uma olhada aí como é que ficou o nosso trabalho aqui em Londrina. Top na manutenção? É isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado pela audiência.